Vamos conversar nesse momento com o vereador Lauro Hoffman, ele que é presidente da Câmara Municipal de Tailândia, também conhecida como Câmara dos Vereadores, foi realizada a 59ª sessão ordinária e em sua pauta dois pontos, uma indicação de número 164, um veto a um projeto de lei, um projeto de lei de número 001 de 2019 e um projeto de resolução da autoria do próprio vereador. Vereador, gostaria que você fizesse um resumo sobre a pauta da sessão com ênfase ao projeto de sua autoria. Esse projeto já tinha em mente há algum tempo, enquanto presidente atual da Câmara Municipal, achei interessante e é pertinente aos vereadores e é pertinente ao povo também. Acredito que seja um projeto que o povo ficará satisfeito com o nosso trabalho porque justamente a gente corta da gente mesmo. Eu propus esse projeto, vai para a apreciação dos vereadores ainda, de reduzir os dias em excesso da casa. Visto que eu achei que era um número muito alto, eu sempre digo que essa casa tem que ser o órgão sério e conceituado que ela merece ser. Então, adequando isso, é uma opinião pessoal que eu tive, sempre me incomodei, e adequando as outras casas legislativas, como o Senado Federal, a Câmara dos Deputados Federal, a nossa própria Assembleia Legislativa do Estado, todas elas começam as sessões no dia 1º de fevereiro e eu acho que é uma data boa de começar os trabalhos. Então, no caso do recesso, que é de 60 dias, se for aprovado, cai para 45? Cai para 45, exatamente, justamente porque os trabalhos a gente pode ter uma lei importante para votar e o trabalho não para, então fica muito bom que hajam mais sessões durante o ano. O projeto de lei de número 001 de 2019, o primeiro projeto, inclusive, do ano, ele dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado, para necessidade temporária, e excepcional e relevante de ter esse público, e tem aqui o inciso e o artigo da Constituição Federal. Então, a gente sabe, o quadro dos desempregados e toda aquela temática, a demanda que aconteceu no ano passado, então a Prefeitura precisa contratar, não é isso? E a Câmara vai fazer a sua parte com relação ao projeto que foi apresentado. Exatamente. Nós temos essa demanda, essa lei, ela vem para revogar uma de 2014, ou seja, é uma lei que já entrou em desuso, está entrando em desuso, e ela vai se adequar, vai adequar ao município e à Constituição Federal no que se diz as suas contratações temporárias. A regra é o concurso, porém todas as gestões têm os seus contratados, porque sempre tem alguma área que outra ali, que às vezes não tem concursado o suficiente. Então é para que os, justamente entrando até naquela pergunta da semana passada que você me fez, justamente se as pessoas estariam trabalhando à margem da lei. Então o que acontece? Elas não estão à margem da lei hoje porque estão atuando através de um aliminar na Justiça, que a Prefeitura pode recontratar, e depois dessa aliminar, esse projeto de lei, essa lei que vai ser votada na semana que vem, regulamenta em definitivo os contratados. Lembrando que o município tem a intenção de fazer o concurso municipal, porém o concurso municipal nunca é 100% das vagas. Então essa lei vai gerir esses contratados que nós teremos, que todo prefeito vai ter, né? Em sua lei legislativa. Paulo, na sua fala, que foi um contraponto ao que falou a vereadora Jaqueline Neto, inclusive ela já foi ouvida por nós sobre a sua resposta, você usou um termo demagógica, né? Demagogia em relação à vereadora e virtude da fala dela. O seu posicionamento em relação à fala dela é fruto de uma birra meramente pessoal? ou porque você realmente entende que naquele momento a fala dela não condiz como uma prática, como um entendimento da mesma? É uma grande contradição. Ano passado eu já tive vontade de falar isso que eu falei hoje. Mas na ocasião eu deixei passar, mas hoje eu até escutei dizendo que as pessoas deveriam trabalhar no município e deveriam ter o título de eleitor daqui. Isso é o verdadeiro cabresto eleitoral. Não, para você trabalhar no meu município você tem que ser meu eleitor. Isso é antiponstitucional, isso a gente separa, a gente segrega as pessoas por conta do título, de onde ela vota, a capacidade ou necessidade dela não conta. Então, eu falei o que falei justamente por isso. Nós sabemos que a vereadora fez um trabalho na saúde antes de ser vereadora, na gestão do prefeito Gilbertinho, na gestão do prefeito Ney. Em dado momento, nós sabemos que ela teve muitos poderes, digamos assim, dentro da secretaria e vinha gente trabalhar de fora, inclusive de outros estados, na secretaria de saúde e em outras secretarias do município. Mas aí eu não sou contra isso, entendeu? Porque a gente tem que ver as capacidades. Talvez a gente não... A pessoa que vem de fora tenha capacidade para trabalhar. Agora, aí chega agora, ela diz que as pessoas deviam ser de Tailândia, votar em Tailândia. Ela mesmo um dia já foi uma contratada de fora, entendeu? Eu sou filho de Tailândia, estou aqui minha vida inteira. Mas ela e a maioria dos vereadores não são daqui. Então, por isso, a gente tira deles a oportunidade de trabalhar no município, porque não é de fora. Então, eu fui obrigado a fazer uma fala justamente em contrário do que eu tinha escutado, mas sem birra pessoal. Inclusive, frisei muito bem, porque para não parecer grosseiro, não quis de maneira nenhuma parecer grosseiro ou mal educado. Mas eu precisei mostrar naquele momento as contradições que estavam acontecendo ali, justamente porque o que vai na internet depois é a fala tranquila e serena que estava ali na tribuna, sendo que na realidade não é bem isso.